Estou eu, dando livramento, de roupa, por duas vezes já tentaram levar aquela caminhonete de bola. Deus vai lá e coloca as mãos e repreende a folha do teatro. Deus manda te dizer, no canal da turina, era pra poder ter uma infecção muito grande. Deus, dessa infecção, e até mesmo por mim ser o médico desenganar e a coisa piorar, virá uma infecção generalizada. Hoje o Senhor está te dando livramento e grande em nome do Senhor Jesus.